Música Fala galera, Atletas no Ar está chegando, uma parceria da TV Boas Novas e a emissão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o testemunho do professor de Jiu Jitsu, Diego Félix, no quadro Atleta por ele mesmo. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar o projeto de judô do professor Marcelo Nobrega no Atletas em Campo. Vamos ter ainda o grande prêmio da Europa de Fórmula 1 e o FC Canadá. A seleção brasileira de vôlei masculino estreia bem na Liga Mundial, o último grande torneio antes das Olimpíadas. Falando nisso, o Momento Olímpico conta a história do primeiro medalhista de ouro do Brasil. E o futebol vem com as novidades do Brasileirão, liderado agora pelo Palmeiras. Participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, lá você encontra a loja virtual da Missão dos Atletas de Cristo e pode adquirir esses produtos personalizados que você está olhando agora na sua tela. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos, fotos, mensagens, enfim, pelo nosso WhatsApp com o DDD21, número é 979-864957. Vai ser sempre um prazer receber esse retorno aí da galera. O morador de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, encontrou no jiu-jitsu a solução para fugir das brigas de rua e levar, através do esporte, a palavra de Deus para os seus alunos. O Atletas por Ele Mesmo desta semana é com o Diego Félix, faixa preta da Team Nogueira. Olá, meu nome é Diego Félix, tenho 34 anos, comecei a treinar jiu-jitsu com 17 anos. Hoje eu sou faixa preta, professor, formado pelo mestre Arcos Batista, pertenço à equipe Team Nogueira. O jiu-jitsu na minha vida foi muito importante, porque foi um divisor de águas, porque antes, na minha juventude, eu era uma pessoa muito brigona, sempre estava envolvido em confusão, mas depois que eu conheci o jiu-jitsu, a metodologia, o ensino, toda a disciplina que envolve o esporte, eu realmente mudei as minhas características, mudei a minha personalidade, a minha conduta, o meu modo de viver a vida. Então hoje o jiu-jitsu, para mim, é muito importante. Eu, hoje, como professor, eu tento, de a melhor forma possível, passar para meus alunos a importância do jiu-jitsu. Quem briga, não luta, quem luta, não briga. Ou seja, hoje, agora, sendo servo do Senhor, conhecendo a Palavra de Deus, eu aproveito o esporte, por ser professor e ter uma influência, para, através do jiu-jitsu, também anunciar a Jesus Cristo. Porque, eu sei que nós temos que dividir as coisas, a parte espiritual do esporte, mas eu creio que sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo de Cristo, eu creio também que é um canal, também, de anunciar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus. Então, hoje, meus alunos são totalmente dedicados ao esporte, são disciplinados, são competidores, porque eles entenderam verdadeiramente qual é o verdadeiro objetivo do jiu-jitsu. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho alunos que se converteu, através do meu testemunho, e eu me encontro muito alegre, por ser canal de bênçãos e vida das pessoas, através do jiu-jitsu, e através do que Deus fez na minha vida. Ouça-se. Miriam, o legal é que ele usou do jiu-jitsu, usaram do jiu-jitsu com ele, para ele deixar de ser uma pessoa violenta, uma pessoa brigona, e, através do jiu-jitsu, ele também acabou encontrando a Palavra de Deus, e, hoje, ele prega, e, hoje, ele dá testemunho, isso é muito legal no esporte. O que é interessante é que, geralmente, as pessoas pensam, sempre associam o esporte de luta a uma coisa agressiva. Aí, pensam que todo mundo que pratica esses esportes são pessoas agressivas, mas é justamente o oposto, né? A filosofia do esporte é exatamente não brigar, né? Usar o esporte tem toda uma disciplina, e aqueles que realmente possuem técnicos que entendem a metodologia de verdade do esporte, eles educam, eles ensinam aquelas pessoas, os alunos, a utilizarem esse esporte não como uma ferramenta para brigar na rua com as pessoas, bater em alguém. E isso é muito legal poder ver que ele transmite isso, para levar as pessoas a entenderem o que, de fato, significa esse esporte, ou todos os esportes associados à luta, de alguma maneira, né? E o engraçado é que a gente encontra muitos testemunhos de evangélicos, de cristãos, justamente no meio da luta. Então, é um lugar, é um canal muito bom para o evangelho. Excelente! Neste final de semana, teve o FC Fight Night 89 em Ottawa, no Canadá. Stephen Thompson calou a torcida canadense ao derrotar o desafiante, anfitrião, Rory McDonald. Donald Cerrone passou por cima de Patrick Coté e conquistou a segunda vitória seguida no peso meio-médio. Steve Bocé e Sean O'Connell fizeram a melhor luta da noite. Sangue, suor e muita pancada. Se fosse um filme, esse deveria ser o nome da luta entre Steve Bocé e Sean O'Connell. Em duelo emocionante e muito parelho, os dois entraram no octógono para um duelo à moda antiga, cheio de trocação e com muita sede de vitória. O canadense Bocé esteve mais certeiro nos dois primeiros rounds, com trocas de golpes e conectando alguns cruzados. Porém, O'Connell mostrou ter um queixo mais duro e a mão mais pesada. Você iniciou o terceiro e último round com uma cotovelada rodada. Atrás da luta, O'Connell foi para cima, mas recebeu mais cruzados certeiros no rosto. Os dois terminaram a luta trocando bombas. Se abraçaram e ergueram os braços ao final. Bocé foi o vencedor. E além da vitória, o reconhecimento de uma das melhores lutas deste ano. O coevento principal da noite teve Donald Cerrone versus Patrick Coté. O cowboy surpreendeu ao levar a luta para o solo logo no primeiro minuto, após se esquivar de um cruzado do adversário e entrar no double leg. Coté anulou o ataque no solo. No segundo round, Cerrone mudou a estratégia e trocou golpes com o canadense. Ele acertou bons chutes nas pernas e cruzados no início do período. O canadense, contudo, seguiu no boxe e acertou bons cruzados e uppers. Patrick Coté voltou no terceiro round também atacando. Arriscou alguns chutes, mas Cerrone estava ligado. O cowboy conectou um cruzado de direita e mandou o adversário a lona e o juiz encerrou o combate. A expectativa era de uma luta intensa entre Stephen Thompson e Rory McDonald, mas travaram uma disputa com menos emoção, porém com muita técnica de ambos os lados. Thompson tomou o centro do octógono para soltar seu jogo na luta em pé. McDonald evitou entrar no raio de ação do rival. No segundo round, o norte-americano repetiu a estratégia da primeira parcial e abusou dos chutes. McDonald já mostrava grande dificuldade para defender os ataques. Em desvantagem, Rory voltou mais agressivo no terceiro round e tentou a recuperação. Ele ainda acertou um bom cruzado no norte-americano. O duelo começou a esquentar no quarto round. Thompson voltou a retomar as rédeas da disputa e trabalhou bastante o boxe na linha de cintura. No quinto round, os atletas deixaram a tática de lado e partiram para a luta franca. Com boa movimentação, Stephen Thompson levou o duelo até o final e levou a disputa na decisão unânime dos juízes. E agora pode ter a chance de disputar o cinturão dos meio-médios. É isso aí, tivemos um UFC eletrizante. Uma luta muito boa e o Thompson aí levantando a galera. Calando. Surpreendeu a galera. Calando o estádio. Realmente, foi um UFC que a gente sempre espera. Um UFC com muita trocação, com lutas assim, eletrizantes que tirem o nosso fôlego. A gente espera agora que os nossos brasileiros voltem a representar bem o nosso país, porque a gente está vendo que... A maré agora não está muito boa. E os canadenses estão crescendo muito no esporte. Os americanos, como sempre, bons em tudo que eles fazem. Então, vamos esperar o nosso próximo evento e esperar talvez que o jacaré consiga um cinturão aí. A gente fica na expectativa. Vamos lá, do octógono a gente vai para as quadras. Agora a gente vai passear com o vôlei brasileiro mundo afora. E na China, infelizmente, a seleção feminina não foi lá muito bem. Mas já os homens em casa venceram seus jogos na primeira parte da Liga Mundial. E no vôlei de praia, as duplas masculinas e femininas não conseguiram o título da etapa polonesa do circuito mundial. Vamos dar uma olhada no vídeo. Grãeslã da Polônia. O Brasil levou a prata com Larissa e Thalita, que foram derrotadas na final pelas alemães Laura Ludri e Kira Valkin-Rost por 2x7x1. No masculino, Alisson e Bruno Schmidt também perderam a final e ficaram com a medalha prateada. Na decisão, os Letões, Samoy Loves e Madzins bateram a dupla brasileira por 2x7x0. O Brasil ainda ficou com bronze, faturado por Guto e Simon. O circuito mundial de vôlei de praia vai para a Croácia, com disputas masculinas e femininas de 28 de junho a 3 de julho. Nas quadras, a seleção feminina foi derrotada domingo pela China, na etapa de Macau do Grand Prix. Na partida de domingo, o time da casa bateu a equipe de José Roberto Guimarães por 3x7x0, parciais de 25x23, 25x16 e 25x20. Um dia antes, as brasileiras superaram de virada a Bélgica por 3x7x1. Só que na estreia, as nossas meninas começaram mal. Perderam para a Sérvia, também de virada, por 3x7x2. Os homens começam muito bem a Liga Mundial. Na etapa disputada no Rio de Janeiro, no sábado, na prévia olímpica, o Brasil venceu os Estados Unidos. Foram duas horas de partida e vitória brazuca por 3x7x1, com parciais de 25x19, 25x15, 22x25 e 25x22. Na sexta-feira, o time de Bernardinho passou com tranquilidade pela Argentina, por 3x7x0. Na estreia da Liga, a vítima foi o Irã, batido por 3x0. Legal que o nosso vôlei está pegando fogo também, está começando a deslanchar, mas a gente também pode ligar um sinal de alerta no vôlei de praia, que a gente não consegue uma medalha de ouro nos circuitos mundiais, pelo menos nos dois últimos. Então é bom ter uma atenção. Eu acho e espero e torço que a galera do vôlei de praia esteja dando uma segurada nas energias, porque realmente é muito desgastante essas etapas seguidas umas das outras. O Brasil ainda tem um vôleibol de praia de topo, a galera é muito boa, as duas duplas são muito boas, tanto masculino quanto feminino. E o destaque aí, para mim, o vôlei masculino realmente teve um fim de semana na quadra, que foi sensacional. Passou por cima de todo mundo. Com os Estados Unidos a gente esperava que fosse um jogo bem mais difícil, mas o vôleibol, o ritmo que o Brasil imprimiu foi impressionante. É, atropelamos o Irã, passamos bem pelo Ministro. Destaque aí para o Wallace, para o Lucarelli e o Lucão, que estão fazendo, de fato, uma liga mundial no começo. E, infelizmente, as meninas têm uma coisa boa, que é, tipo, quando você está ganhando direto, você não consegue perceber as falhas do time. Então, é um momento bom, momento que o Brasil pode errar. E aí, agora, demonstrando essas falhas que demonstrou contra a China, contra a Sérvia, que foram falhas graves, especialmente na recepção e no saque. De repente, o Zé Roberto agora vai ter um tempo para trabalhar, para poder vir com tudo nas Olimpíadas. É sempre bom aprender com os erros, principalmente. Agora é a hora de aprender com os erros. É verdade. Não é depois que sai chorando, ah, perdemos as Olimpíadas. Exatamente. Tomara que não. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem atletas em campo com o professor Marcelo Nóbrega e o projeto Judô Nintai. E ainda os destaques do Grande Prêmio da Europa pela primeira vez disputado no Azerbaijão. A gente volta já, já. E o Atletas no Ar está de volta. E você pode participar do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp do DDD 21 979 864957. Também você pode acessar o nosso site atletasdecristo.org para saber de todas as novidades da Missão de Atletas de Cristo. Aproveita, quando acessar o nosso site, passa lá na loja virtual e aí você dá uma olhada em todos os nossos produtos que a gente sempre mostra aqui na tela e você pode adquirir um deles para usar aí no seu dia a dia, no seu Ministério Esportivo, na sua caminhada, na sua corrida. E ajuda a gente a fazer esse programa. Manda o seu vídeo pelo WhatsApp. Como os meninos sempre lembram, câmera deitada, celular deitado. Compartilha com a gente aquilo que está rolando aí no seu Ministério Esportivo, no seu grupo local de atletas. É isso aí. Aliara, a prática esportiva, a palavra de Deus, tem sido uma ferramenta polerosa para levar a mensagem de Cristo. O professor de judô, Marcelo Nóbrega, através do projeto Judô Nintai, na PIB de Oswaldo Cruz, região norte do Rio, vem realizando desde 2011 esse trabalho que já formou vários atletas. Veja no atleta por ele mesmo. Meu nome é Marcelo Nóbrega. Eu sou coordenador de um projeto chamado Judô Nintai. O Judô Nintai acontece na PIB de Oswaldo Cruz. A gente trabalha lá com crianças, adolescentes e adultos. A gente trabalha o Judô como uma ferramenta de discipulado, onde a intenção é alcançar as pessoas através de um relacionamento. E esse relacionamento levá-las a um relacionamento com Cristo. A gente usa diversos tipos de estratégias. A gente usa o babalo, usamos também elementos que a gente aprendeu durante cursos, que a gente faz como o Ceflau. Então, através das origens do Judô, das técnicas do Judô, a gente agrega a isso valores que a gente vê na Bíblia, que a gente estuda na Bíblia. Trazendo isso, às vezes, para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver a Bíblia, pais que trazem filhos que nunca tiveram numa igreja, uma vez que o Judô Nintai acontece numa igreja. Então, isso aí traz pessoas para perto dessa palavra que a gente acha renovadora e importante. E a importância de trazer essa palavra é porque, como foi bom para a gente, a gente sempre quer transmitir para o próximo. E essa questão dos valores mesmo. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de conduta. E aí, como a gente estuda e vive essa realidade, a gente sente essa necessidade de transmitir isso para as pessoas. E a gente conhecendo o esporte, conhecendo o que esse esporte traz, isso aí facilita bastante, né? Porque traz pessoas pelo esporte, né? O esporte acaba sendo um canal de transmissão dessa palavra de Deus. Uma vez que você realmente vive o Evangelho, é muito difícil você não conseguir compartilhar isso, né? E é isso que eu sinto. Eu sinto essa necessidade de compartilhar, porque foi algo que foi muito positivo para mim, só tem me trazido coisas boas. Então, acho que quando a pessoa realmente vive o Evangelho, não tem como ela viver para ela, né? Ela tem que transmitir isso para o próximo de alguma forma. Não é a minha forma que eu busquei através do dom que Deus me deu, que foi do esporte, de ensinar o esporte. Quem quiser colaborar, participar ou ter mais informações, né? De que quer implantar um trabalho desse semelhante na sua igreja, nós temos um site que é www.judonintai.com.br. Temos também o Judonintai no Facebook e também no WhatsApp. Meu celular é 99976-4297. Aí pode me procurar, que a gente vai ter o maior prazer ao encontro de vocês, falar sobre o nosso projeto, apoiar algum projeto que vocês já tenham encaminhando, tá? A gente está à disposição. Então, esse foi o quadro Atletas em Campo. Nós chamamos atleta por ele mesmo, mas é em campo. E, mais uma vez, a gente consegue enxergar o esporte sendo ministrado de uma forma perfeita, com o caminho curto, com a palavra de Deus e através de uma luta na arte marcial que eu ajudou. Eu tive o privilégio de conhecer o Marcelo no treinamento de Ceflau, né? Como ele mencionou ali, é um grande cara, homem de Deus, uma pessoa que entendeu ali, apaixonado pelo Judô, apaixonado pelo Senhor Jesus e compreendeu a importância de juntar essas duas paixões para servir ao reino. O Marcelo está de parabéns pelo projeto. Deus te abençoe aí. Legal. Toca o programa. Bom, o grande prêmio da Europa, disputado este ano no Azerbaijão, numa cidade lindíssima, foi de muita tranquilidade para o líder do campeonato, Nico Rosberg. Mas o destaque do domingo foi o mexicano Sérgio Pérez, que conseguiu se recuperar na prova e chegar em terceiro lugar. Nico Rosberg largou da frente e seguiu assim até o final no verdadeiro passeio pelo belo circuito montado pela primeira vez nas ruas do Azerbaijão, onde foi o grande prêmio da Europa 2016. O líder da temporada completou as 51 voltas com uma vantagem de 16 segundos para o segundo colocado Sebastian Vettel da Ferrari. Vettel, aliás, teve uma rápida disputa com Daniel Ricardo e na quinta volta assumiu a segunda colocação. A tranquilidade das duas primeiras posições deram àquele que seria o terceiro colocado o destaque do GP. O mexicano Sérgio Pérez, da Força Índia, largou em sétimo por causa de uma punição e cruzou a linha de chegada em terceiro, numa prova de pura técnica. Vice-líder do campeonato, Lewis Hamilton, fez uma corrida de recuperação. Saiu em décimo e cruzou em quinto lugar. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, largou em quinto, mas em uma tática equivocada de dois pitstops, terminou em décimo, mas ainda pontuando. Felipe Massa largou na décima-sexta posição e terminou em décimo-segundo lugar sem marcar pontos. Esse foi o nosso GP de Fórmula 1 do final de semana. Sérgio Pérez foi a grande surpresa aí e realmente se destacou. Com certeza. A gente também pode falar do Hamilton. Ele chegou em quinto, beleza, largou em décimo, chegou em quinto, corrida de recuperação. Mas ele teve um probleminha na potência do carro que um botão resolveria. Só que ele não conhece muito bem o volante dele e ele não conseguiu ajustar o carro. E foi o mesmo problema que o nosso querido Nico Rosberg teve na corrida. E o Nico Rosberg resolveu em uma volta, ele resolveu o problema de questão de potência do carro dele. O Lewis Hamilton demorou cerca de 10 voltas para conseguir ajustar esse probleminha do carro dele. E por isso não chegou talvez ao pódio. Então, Hamilton, vamos parar de sair com o Neymar, Justin Bieber e focar no teu carro de formão, que eu acho que é melhor para você. Vamos lá. Nico Rosberg está entre os pilotos no topo e a Mercedes nos construtores. Eles lideram o Mundial de Fórmula 1 2016. Agora a gente vai dar uma olhada na classificação. A classificação está na tela com o Nico Rosberg. Olha só. Agora ele disparou para cima do Lewis Hamilton com 141 pontos e 5 vitórias no campeonato. E o Lewis Hamilton vem em segundo com 117 pontos e 2 vitórias. Agora ninguém ganhou até o Verstappen. Sebastião Vettel é o terceiro, Kimi Raikkonen é o quarto, Daniel Ricciardo é o quinto, Verstappen é o sexto com 54 pontos e Walter Ribotas é o sétimo com 52 pontinhos. Passando agora para os construtores. A Mercedes disparou, os dois primeiros colocados são da Mercedes. Então está explicado por que a soberania. A Ferrari vem em segundo com 177 pontos, seguida por Red Bull Racing com 140. A Williams está em quarto com 90 pontinhos. E a Força Índia está surpreendendo, está em quinto na competição com 59 pontos. O Sérgio Pérez deu uma forcinha ali para a Força Índia. Pois é, teve um detalhe desse GP que foi o pit stop mais rápido de todos os tempos. Foi com a equipe da Williams. Por incrível que pareça, o Felipe Massa fez uma corrida ruim de estratégia, mas teve um pit stop que foi bem rápido, não foi no carro do brasileiro. O Felipe Massa está difícil aí, toda corrida alguma coisa acontecendo, não encontrou ainda o caminho das pedras. Bom, então vamos das pistas para a praia. Gabriel Medina voltou a sonhar com o título Mundial de Surf 2016. O brasileiro faturou a etapa das Ilhas Fiji e pulou do nono para a vice-liderança da temporada. A quinta etapa do Circuito Mundial de 2016, nas ondas de Cloud Break, nas Ilhas Fiji, teve uma final entre Gabriel Medina e o líder do ano, o australiano Matt Wilkinson. E Medina massacrou. Mesmo com a força do mar, que dificultou o trabalho dos dois surfistas, o fenômeno de maresias soube esperar o momento certo. E ele veio. Com a prioridade de entrada na onda, Medina foi à esquerda, desapareceu no tubo e acelerou para sair com segurança. Ele ainda decolou em um aéreo, tocou na água com as costas, mas se reergueu e finalizou com estilo. Recebeu nota 7,33 pela manobra, que o colocou na liderança. No ataque seguinte, o brasileiro encaixou manobras para ganhar nota 8,27 e se isolar na ponta com 15,60. A vitória em Fiji fez Medina pular da nona para a segunda posição, no campeonato com 24 mil pontos. Wilco, mesmo com a derrota, se manteve no topo, com 32,500. O título feminino da etapa ficou com Joanne Defay, da França, que venceu a bateria decisiva contra Carissa Moore, do Havaí. A sexta etapa do Mundial de Surf acontece na Jeffers Bay, na África do Sul, de 6 a 17 de julho. Um lugar belíssimo, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Nossa, vai ser... Como sempre, o surf traz essa beleza do esporte praticado na praia. É cada movimento que a gente vê, a galera... Aquele do Medina, né? Ele bateu na água e voltou. Apreciando, mesmo a gente não entendendo muito, às vezes como marca o ponto, mas é uma coisa para se admirar e se apreciar, realmente é belíssimo. E o Medina sempre dando sorte ali nas praias das Ilhas Fiji. É verdade. Agora a gente volta a ter uma esperança de um título mundial de surf, a Brasília Store. Quem sabe não é um novo começo aí, um recomeço para o Brasil despontar. A gente não tinha despontado até agora, mas quem cresce no momento certo, geralmente é o campeão, né? É, vamos ver. Agora a gente vai fazer mais uma rápida pausa e na volta tem esporte olímpico. Vamos contar a história do primeiro campeão olímpico da história do Brasil. A gente volta já, já. Estamos de volta com Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página no Facebook? Então vai lá. Facebook.com.br Atletas no Ar Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Visite também a fanpage dos Atletas de Cristo, facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial e fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão. Participe do programa também pelo WhatsApp. O DDD é o 21 e o número é o 979-864957. Estamos esperando. A Organização dos Jogos do Rio já entregou ao Comitê do Rio 2016 a Vila dos Atletas, o conjunto de apartamentos que vai receber os atletas e comissões técnicas. Na Vila Olímpica, vão ficar hospedados os cerca de 10.500 atletas das Olimpíadas e 4.000 das Paralimpíadas. São 31 prédios e 3.604 apartamentos que podem receber quase 18.000 pessoas. Os edifícios têm unidades adaptadas para pessoas com deficiência ou pouca mobilidade. Além dos prédios, a Vila dos Atletas tem espaços de lazer com parques, piscinas e chafarizes. Apesar de ser uma obra privada, a cerimônia de entrega teve presença de autoridades públicas, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que ao lado do empreiteiro Carlos Carvalho, entregou a chave da Vila ao presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nusma, e ao presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. O resumo do que é o mundo se encontra aqui. Mas eu diria que é o resumo de um mundo que a gente desejaria, não um mundo real. Aqui você tem todos os credos, todas as raças, todas as orientações, independente disso, as pessoas vivendo em harmonia e paz. E aqui vão estar os maiores atletas do mundo, os grandes campeões olímpicos, medalhistas olímpicos, e deixar já também registrado o convite a todos para o dia 24 de julho. Próximo será a data da abertura oficial da Vila para os atletas. A obra custou R$ 9,9 bilhões, com financiamento da Caixa Econômica Federal. Bom, desde que nenhuma estrutura caia pela qualidade das nossas obras, mas a gente espera que dê tudo certo. A despeito de todas as questões sociopolítico-econômicas do nosso país, é uma belíssima Vila Olímpica, das que eu vi, uma das mais bonitas, com uma estrutura muito boa. A gente espera que os atletas sejam muito bem recebidos, porque eles não têm culpa de nada que está acontecendo no país. Acho que a nossa obrigação é demonstrar a nossa hospitalidade brasileira para que eles sejam bem recebidos, bem tratados, e possam dar o máximo para que os espetáculos sejam extraordinários nas Olimpíadas. Já que pegou o pepino, né? Agora distribui direito. Bom, Comitê Olímpico Brasileiro apresentou esta semana as medalhas que serão entregues aos atletas nos Jogos do Rio. As medalhas de ouro, prata e bronze foram produzidas pela Casa da Moeda Brasileira e trazem, de um lado, a tradicional e obrigatória imagem da deusa Nike, que representa a vitória na mitologia grega. Do outro lado, os símbolos das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio. No total, foram feitas 2.488 medalhas olímpicas e 2.642 paralímpicas. E as medalhas cariocas já entram para a história como as mais pesadas das Olimpíadas, com 500 gramas cada uma. A cerimônia também apresentou o pódio olímpico, que também será diferenciado. Este ano, os atletas não receberão flores na premiação. Em vez disso, vão ganhar, além da medalha e do mascote, uma escultura da marca dos Jogos Brasileiros. A fabricação do pódio é outra novidade. Feito em madeira de reflorestamento, traz à frente plantas de verdade, representando a natureza do Rio de Janeiro. E todas serão replantadas depois do uso. Também foram revelados os trajes dos cerimonialistas, todos com temas florais, em mais uma alusão à natureza brasileira e ao estilo descontraído do carioca. Bacana, né, Miriam? Um belíssimo trabalho. O pessoal que pensou e planejou isso aí, destacar a nossa natureza, a beleza do Rio de Janeiro foi uma sacada excelente. A medalha é lindíssima, objeto de desejo dos atletas que vão estar aí disputando. A gente espera que realmente muitos brasileiros possam levar uma dessas para casa. É a nossa expectativa. Vamos aguardar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos mostrar quais são os dois judocas da categoria Meio Leve que vão representar o Brasil nas Olimpíadas. O vídeo é da Confederação Brasileira de Judô. Eu sou Rogério Sampaio, campeão olímpico em Barcelona 92. Estou aqui, em nome da Confederação Brasileira de Judô, para convocar os dois atletas que representarão o Brasil nos Jogos Rio 2016 na categoria Meio Leve. No masculino, Charles Chibana. E no feminino, Érica Miranda. Aos atletas que nos representarão nesses Jogos Rio 2016, tenho certeza de que treinaram ao máximo, deram tudo de si ao longo dos últimos anos por essa oportunidade. Tenho certeza de que o resultado será excelente. Boa sorte. Mais... Craquíssimo Rogério Sampaio. Toda a credibilidade do mundo para recomendar esses dois atletas aí. A gente espera que esses dois atletas, a Érica... Os dois carimbados já. Os dois são ótimos atletas, excelentes atletas. A gente espera que eles consigam obter uma medalha no judô. O judô sempre representando muito bem o Brasil, onde quer que vá. Exatamente. Bom, você sabia que a primeira medalha de ouro que o Brasil ganhou foi conquistada na bala? É isso mesmo. Tenente do Exército Brasileiro levou a dourada na modalidade tiro esportivo. O Momento Olímpico de hoje presta uma homenagem ao campeão Guilherme Paraense. O Tenente Guilherme Paraense foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar uma medalha de ouro olímpica para o país na modalidade tiro esportivo nos Jogos Olímpicos na Antuérpia, na Bélgica. Em 2 de agosto de 1920, ele somou 274 pontos, apenas dois a mais do que o segundo lugar. Naquele ano, Tenente, junto com outros 20 esportistas, fizeram parte da primeira delegação brasileira a disputar uma edição dos Jogos. Paraense também teve a honra de ser o primeiro porta-bandeira olímpico do Brasil. Permaneceu como o único campeão olímpico do país durante 32 anos. Nascido em Belém do Pará em 1984, Paraense foi ainda menino para o Rio de Janeiro, onde, aos cinco anos, começou a frequentar a escola militar de Realengo. A prática do tiro era exigida no exercício das atividades como militar. Sua tranquilidade o fazia atirar com mão firme, sempre acertando o alvo, independente do formato que tivesse. Homem simples, tranquilo e sem vaidades, Guilherme, após ter conquistado o ouro, foi homenageado pelo presidente Epitácio Pessoa no Salão de Honra do Fluminense. O Exército Brasileiro também prestou uma homenagem a Guilherme Paraense, nomeando o estande de tiro da Academia Militar de Agulhas Negras com o nome do campeão. Está aí o nosso Guilherme Paraense, primeiro campeão brasileiro nas Olimpíadas, na primeira delegação. É isso, atletas no ar também, história também, cultura sempre trazendo a história das Olimpíadas aqui para a gente, uma belíssima história, o Brasil aí, sua primeira medalha de ouro, ela é conquistada, que é muito legal. Lugar melhor impossível para aprender a atirar do que no Rio de Janeiro. Pois é. Agora a gente vai para a nossa última pausa, depois do intervalo, a gente vem com o campeonato brasileiro. O Palmeiras bateu o Santa Cruz e voltou à liderança. Fique com a gente que o intervalo é muito rapidinho. E aí, estamos de volta com Atletas no Ar. Você pode participar do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv pelo WhatsApp 21-979-86-4957 Acesse também o nosso site atletasdecristo.org Lá você pode conferir as novidades da missão. Tem as nossas páginas no Facebook. Com certeza. Essa semana a galera postou sobre os grupos locais do Rio de Janeiro. Se você é um atleta que deseja participar de um grupo local, acesse lá o site e veja onde nós estamos no Brasil. Onde a gente está mais próximo da sua casa é muito legal você poder frequentar um grupo local de atletas ali trocar uma ideia com outros atletas receber uma palavra de encorajamento pelos líderes de grupos locais é muito legal. Acesse lá as nossas páginas do Facebook nossos sites e fique por dentro do que está rolando dentro da missão. E no Facebook do Atletas no Ar você também pode participar dos nossos sorteios como do CD. Nós temos o CD para sortear então se você tiver afim de ganhar um CD ouvir uma música boa manda para a gente lá no Facebook compartilhe os nossos posts e você automaticamente já vai estar concorrendo beleza? Agora chegou a hora do tão esperado brasileirão começamos com os três jogos de sábado destaque para o Palmeiras que voltou a liderança depois de bater o Santa Cruz. Em sua arena o Palmeiras duelou com o Santa Cruz depois de rebote do goleiro Cleiton Xavier rolou para Dudu abrir o placar em cobrança de falta ensaiada Jean ampliou para o Verdão João Paulo colocou a bola na cabeça de Grafite que não desperdiçou e diminuiu para o Santinha Gabriel Jesus deu um passe açucarado para Dudu fazer o segundo dele e fechar a conta para o time paulista 3 a 1 Na arena da baixada o Atlético Paranaense bateu o Santos com o gol de Paulo André que subiu no terceiro andar para marcar América Mineira e Coritiba no Independência Kleber Gladiador recebeu na área passou pelo goleiro e marcou o primeiro do coxa reação da América Danilo chutou forte Wilson bateu roupa e Adalberto deixou tudo igual e a virada do coelho veio com Borges que recebeu o cruzamento e tocou por cima de Wilson golaço 2 a 1 O inacabável Borges 99 gols em campeonato brasileiro o cara mete muito gol nessa competição e o grafite voltando aí mostrando que o cara está um tempinho fora quietinho mas realmente voltou bem o cara está bem mas vamos lá o Palmeiras bateu o Santa Cruz com autoridade jogando como um time que tem tudo assim para brigar pelo título até o final do campeonato tranquilamente o Cuca pegou o time nesse momento do campeonato parece aí o Palmeiras desponta como um dos times que pode conquistar esse campeonato só que aí tem aquela questão vai abrir a janela a China está aí Europa querendo já levar Gabriel Jesus Barcelona muita água ainda vai rolar é verdade mas a equipe está bem formadinha está bem encaixadinha o Santos que estava começando a se soltar começou a ganhar jogar bem foi lá na Arena da Baixada perdeu para o Atlético Paranaense 1 a 0 gol do Paulo André o Santos ainda passa por esse processo que eu te disse de ajuste na equipe o que o Cuca conseguiu fazer muito bem no Palmeiras e também quando começou aí os jogadores foram para a seleção brasileira agora volta então não teve uma continuidade ainda com o mesmo elenco atrapalha um pouco o trabalho do treinador Curitiba e América Mineiro a gente pode destacar o Kleber Gladiador que pelo amor de Deus esse cara ele só joga em time pequeno quando ele é o dono do time o time briga para não cair mas ele joga muito bem quando ele assume esse papel de craque do time e está deslanchando de novo o Kleber Gladiador mas o Curitiba não está bem perdeu para a América Mineiro que até então era um dos lanternas da competição e o América Mineiro é o que está fazendo a alegria dos mineiros porque realmente os times mineiros não começaram bem aí o campeonato brasileiro dadas as tamanhas proporções o Galo gasta muito e está ganhando pouco mas vamos lá bom no domingo o Brasileirão teve um jogo bem movimentado entre Flamengo e São Paulo no Maré Garrincha e o destaque também vai para a goleada do Atlético Mineiro em cima da Ponte Preta e a derrota do Internacional para o Figueirense que custou ao Colorado a liderança da competição no Orlando Scarpelli jogo movimentado entre Figueirense e Internacional de pênalti Badia abriu o placar para o Figueira de pé direito Vitinho acertou uma pancada de fora da área Arthur afastou de cabeça e Ferrugem emendou de primeira golaço Lins cruzou rasteiro e Badia completou para o gol Andrigo se esforçou tocou para trás e Vitinho marcou o segundo dele no jogo mas ficou assim mesmo 3 a 2 Figueirense Maria Garrincha em Brasília foi palco de Flamengo e São Paulo Ganso descolou ótimo passe para Caleri que finalizou no canto de muralha Everton cruzou na área Denis espalmou e Rodrigo Caio que marcou contra 1 a 1 Kelvin levantou e de novo Caleri agora de cabeça ampliou para o Tricolor Alan Patrick cobrou falta na área e William Arão acertou de cabeça sem chances para Denis Alan Patrick ainda teve a chance de dar a vitória para o rubro negro mas desperdiçou o pênalti final 2 a 2 Atlético Mineiro e Ponte Preta no Independência Leandro Donizete arriscou do meio da rua e o goleirão João Carlos fez essa lambança aí 1 a 0 Galo Cazares dominou com categoria e bateu no ângulo belo gol Leandro Donizete deu passe na medida para Carlos definir para o time mineiro 3 a 0 no dia do adeus de Tite o Corinthians bateu o Botafogo Bruno Henrique recebeu na entrada da área e mandou lá na gaveta golaço Leandrinho invadiu a área e chutou forte para deixar tudo igual em Taquera Marquinhos Gabriel passou no meio de dois marcadores antes de colocar lá no canto de Sidão 2 a 1 Fagner levantou Balbuena ajeitou para Bruno Henrique dominar e estufar a rede 3 a 1 Timão Esporte Recife e Fluminense na Ilha do Retiro René cruzou e Gabriel Xavier a parou de cabeça para fazer o primeiro do Leão pela esquerda o veterano Magno Alves passou pelo marcador e bateu forte 1 a 1 Diego Souza girou lá no meio de campo ganhou do marcador foi avançando passou por Giovani e tocou na saída de Cavalieri 2 a 1 Esporte em sua arena o Grêmio enfrentou o Cruzeiro debaixo de muita neblina Everton levantou na área e Luan testou sem chances para Fábio 1 a 0 o Tricolor Luan bateu de fora da área Fábio deu rebote e Douglas aproveitou o rebote de Peixinho 2 a 0 no Barradão Vitória enfrentou a Chapecoense Sérgio Manoel arriscou de fora da área e marcou o primeiro da Chape um minuto depois foi a vez de Marinho passar pela marcação e acertar um lindo chute 1 a 1 Arthur Maia cobrou escanteio e Tiago deu a vitória para o time catarinense cara, está complicado para o Vitória Chapecoense ganhando vitória a Chape geralmente ganha só no Caldeirão que é a casa dela na Arena Conda mas vamos destacar assim retomando aí a Chapecoense Chape Terro Chape Terro como você diz retomando aí as suas vitórias então vamos pelo começo Flamengo e São Paulo fizeram para mim eu acho que foi o melhor jogo da rodada movimentado com expulsão com inversões de placar enfim mas um espaço açucaradíssimo aí do Ganso ganso mostrando toda a sua qualidade craque é craque dá um espaço para o cara ele mete a bola entre a zaga está certo que o Caleri se entrelaçou lá e isso a gente não vai entrar em questão no momento o Flamengo jogou bem o São Paulo se portou até mal para a camisa que tem o São Paulo jogou esperando o time do Flamengo e o Flamengo conseguiu empatar voltou no segundo tempo graças ao seu argentino que é muito matador muito perigoso hoje para mim sem dúvidas é o melhor centroavante do país o Caleri foi e conseguiu virar o jogo aquele pênalti ali que realmente foi um desperdício pois é a hora de dar no meio do gol chute de segurança quis tirar demais da paradinha esses pontos podem fazer muita falta ao Flamengo é um golzinho que faz falta lá no final é verdade aí vamos lá vamos destacar o Corinthians Corinthians e Botafogo Corinthians sem Tite e o time conseguiu vencer o Botafogo com uma certa tranquilidade manter o ritmo de jogo padrão do Tite ainda bem o Tite de qualidade foi impresso e pelo visto permanece acho que não vai permanecer por muito tempo porque o Cristóvão assumiu o time do Corinthians é uma pena para a nação corintiana depois me cobrem o Botafogo mal das pernas não esboça reação em jogos fora de casa consegue alguns pontinhos jogando em volta redonda jogando em São Januário é uma pena complicado para o Botafogo Fluminense foi jogar com esporte lá em Recife e o Diego Souza com sangue nos olhos acabou com o jogo o Diego Souza dois a um foi feito um golaço assim o Fluminense devia ter repensado pô eu acho que libero o Diego Souza mas não pode jogar contra o Mek ninguém sabe o que aconteceu porque na época ele alegou problemas pessoais então a gente não sabe qual foi o motivo da saída mas de fato ali ele fez a diferença no jogo pois é o Internacional que acabou perdendo a liderança do campeonato a gente sabe que o Inter vinha numa pegada boa o jogo fez uma partida excepcional contra o Atlético Mineiro que conseguiu voltar a vencer também nessa rodada mas que perdeu para o Figueirense que é uma equipe até digamos fraca comparada assim devido às proporções ao Inter e perdeu foi fora de casa foi fora de casa mas o Inter tem uma equipe muito boa e o Cruzeiro que enfrenta aquela fase que está difícil sair é a fase talvez parecida com a do Vasco no ano passado que o time não se encontra a pontuação está um pouco diferente porque o Vasco arrancou no segundo turno mas o Cruzeiro está oscilando de uma forma que é difícil esboçar a reação se não houver investimento é uma pena com o passado recente do Cruzeiro de campeonatos é uma pena que chega nessa situação o bicampeão vendeu meio time esse é o problema você é campeão você tem que ter uma estrutura para manter talvez a equipe está certo que vem a China com valores astronômicos e o nosso problema no futebol é dinheiro também é difícil segurar os atletas em determinados momentos porque a gente sabe da crise financeira verdade todas as equipes estão assim endividadas todas as equipes estão com problemas financeiros até para ajustar algumas estão conseguindo sair um pouco dessa situação como Palmeiras Flamengo e acionou um pouco a dívida mas o Corinthians passa por uma situação complicadíssima como ocorreu no início do ano e o Corinthians acabou perdendo metade da equipe tendo que reformular o Tite botou a mão dele de gênio lá encaixou a equipe e conseguiu botar o time nos leixos mas nem sempre é o que acontece no futebol brasileiro o Atlético ganha teve uma vitóriazinha ali 3x1 conseguindo retomar a vitória novamente 3x0 a equipe do Gala é o seguinte tem jogadores diferenciados o time que tem Fred Robinho esse menino Casares é muito bom jogador tem uma defesa já gabaritada com o Leandro Donizete com o Heras então a equipe é boa a equipe tem uma estrutura muito boa a resta é saber se o Marcelo Oliveira vai conseguir dar um padrão de jogo para a equipe que contra o Internacional eu assisti a partida o Inter acabou com o Atlético Mineiro o Atlético não criava com o Fred e Robinho com uma dupla de ataques assim tão gabaritada que jogaria na Europa fácil talvez em equipes pequenas até hoje então o Atlético precisa se acertar o quanto antes porque eu acho que no papel é a melhor equipe do país um elenco muito bom mas ainda como time não se encontrou é verdade agora a gente vai dar uma olhada na classificação do campeonato com 9 rodadas disputadas está na tela agora vejamos o Palmeiras assumindo aí a liderança com 19 pontinhos os mesmos pontos que o Internacional também com 19 que está ali na cola mas o saldo de gols o Grêmio e o Inter estão bem ali na cola do Palmeiras os times gaúchos fazendo uma boa campanha de repente consegue uma Libertadores ou até o título o Inter que não ganha a não ser tantos anos enfim o Grêmio o Grêmio está em terceiro seguido por Corinthians também com 16 pontinhos e aí vem a equipe a zona dos 14 Flamengo São Paulo Flamengo e Chapecoense ambas com 14 pontos Santos agora vem o bolo do 13 bolo do 13 Santos e oitavo Atlético Paranaense em nono Ponte Preta em décimo com 13 pontos tudo questão de saldos de gols time que foi mais goleado time que tomou que fez mais gols como é importante manter um bom saldo de gols pois é aí que o treinador tem que pensar aquela história perder de 3 a 0 perder de 2 a 0 tanto faz não importa mas aí importa assim no final do campeonato Fluminense também está na zona dos 13 pontos mas o saldo de gol é 0 vem seguido por Figueirense décimo segundo Santa Cruz décimo terceiro com 11 pontinhos e Atlético Mineiro décimo quarto deu uma respirada com essa vitória saiu da zona de rebaixamento Vitória está em décimo quinto com 9 pontos o Curitiba em décimo sexto com 8 pontos mas aí está todo mundo mal toda a zona de rebaixamento ali Esporte Botafogo América Mineiro e Cruzeiro detalhe para os dois mineiros que estão coladinhos é uma pena que os times mineiros não estão se destacando nessa fase do Brasileirão bom a próxima rodada do Brasileirão começa hoje e a gente vai ver quais são os duelos vamos dar uma olhada bom olha lá décima rodada do Brasileirão hoje a gente tem Palmeiras e América Mineira dá uma seguradinha aí para a gente fazer um palpite 9 e meia belíssima arena Palmeiras 9 e meia Palmeiras e América Mineiro eu acho sem dúvida Palmeiras as 3 a 0 Palmeiras estou otimista com o Verdão o porco doido do Cuca está mandando muito bem eu acho que vai ser uns 2 a 0 Palmeiras é o próximo duelo veremos vamos lá uma olhada próximo Chapecoense Atlético Paranaense na arena com das 7 e meia da noite 2 a 1 Chape Terror é talvez vamos botar 2 a 1 é verdade concordo Ponte Preta e Cruzeiro no Moisés do Carelli também 7 e meia da noite 1 a 0 Ponte Preta vou apostar numa reação do Cruzeiro 1 a 0 Cruzeiro Botafogo e Figueirense no Municipal Juiz de Fora às 9 da noite amanhã e amanhã também Santa Cruz e Flamengo no Arruda 9 da noite Botafogo e Figueirense acredito que 1 a 1 Santa Cruz e Flamengo 1 a 1 também tá Flamengo ali mas é Flamengo olha eu não sou Flamenguista mas vou apostar numa vitória do seu Flamengo olha lá tá entregando meu time e amanhã Fluminense Santos o Kleber Andrade às 9h45 no mesmo horário Atlético Mineiro e Corinthians no Independência Fluminense Santos grande jogo equipes rápidas que buscam ataque vou botar um 2 a 2 aí pra dar uma pensei no 2 a 2 também Atlético Mineiro e Corinthians 2 a 1 também bota o 1 a 0 Corinthians quinta-feira e aí a rodada de quinta-feira Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio às 7h15 depois temos no Morumbi São Paulo Esporte 9 da noite e um pouco mais tarde 9h30 no Couto Pereira Coritiba Internacional segura aí pra gente dar os nossos palpites Grêmio e Vitória eu acredito que o Grêmio vai ganhar nos 3 a 0 também do Vitória que o Vitória tá mal demais perdendo até dentro de casa 2 a 0 Grêmio São Paulo uns 2 a 0 São Paulo 1 a 0 no Esporte e o Inter aí mantendo a sua retomando a liderança uns 2 a 0 eu acho que vai ser 2 a 2 no Couto Pereira agora o oficial Tite é o novo técnico da seleção ele foi apresentado ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro o treinador conversou com os jornalistas e deixou as primeiras impressões sobre as ideias que vão direcionar o seu trabalho contrato assinado e negócio concluído o presidente Marco Paulo Del Nero anunciou a contratação do novo comandante na tarde de ontem com a entrega da camisa da seleção brasileira durante coletiva Tite deu as primeiras palavras como novo técnico e destacou como pretende contribuir com a seleção a minha atividade e o convite que me foi feito foi pra ser técnico da seleção brasileira de futebol entendo que essa atribuição é a melhor maneira que eu tenho pra contribuir naquilo que eu tenho como ideia que foi a minha vida e adjetivos como transparência democratização excelência modernidade é a forma que eu penso e a forma que eu trago para o futebol e aí desculpa mas o meu legado todo o meu trabalho pode falar a esse respeito e a forma com que conduzi e penso ser dessa forma em todas as áreas também o novo comandante afirmou que pretende passar uma borracha no passado e até convocar jogadores brigados com Dunga ele também esclareceu que pretende fazer um rodízio de capitães na seleção Tite terá como primeira missão os jogos pelas eliminatórias sul-americanas a Copa do Mundo de 2018 em setembro o Brasil vai encarar o Equador no dia 2 e tentar sair da sexta colocação na tabela da competição dia 6 do mesmo mês o desafio será contra a Colômbia para começar o trabalho como novo técnico da seleção brasileira Tite afirmou que deve viajar nesta terça-feira para acompanhar de perto a partida entre Colômbia e Chile que acontece amanhã pela semifinal da Copa América aos 55 anos Tite teve três passagens pelo Corinthians a segunda delas quando levou o Mundial passou 2014 se preparando para novos desafios que imaginava ser seu grande sonho a seleção brasileira que enfim chegou questionado sobre o respeito e a credibilidade da seleção Tite não poupou palavras credibilidade e respeito a gente tem que separar por vezes aquilo que a torcida usa como como uma forma de lúdica de brincadeira da sacanagem do brincar do tirassarro que é o do canto que é o da esquina que é do bar que é da da trajetória mas que ela não que ela não pactua com a história que é a seleção brasileira e com toda a qualificação ao longo do tempo todo tem que haver uma divisão nesses dois aspectos ali é uma situação mais de desse outro lado que eu coloquei anteriormente é isso aí Tite sucesso boa sorte Tite e muita titibilidade na seleção brasileira a gente ainda vai falar muito dele aqui o programa fica por aqui galera foi um prazer estar com todos espero vocês até a próxima semana tchau tchau pessoal boa semana em Cristo tudo em minha vida dá certo aprendi